E nem mesmo o frio intenso e a acerração que cobriu toda a cidade, serviram para intimidar toda essa gente. Em Francisco Beltrão, o dia do desafio incentivou crianças, adultos e até idosos a mexer o corpo. Quem veio até o calçadão não ficou parado. A programação desenvolvida pela unidade do Sesc, iniciou com a famosa Corrida das Autoridades. Uma competição amigável entre profissionais e representantes de empresas e instituições do município. Teve ainda alongamento orientado, apresentações artísticas com música e muita dança. A animação é o que não faltou para essa turma. Levantei cedo, me vesti e te espera, fiquei templo esperando a lotação. A senhora gosta de participar, de fazer atividade física? Eu gosto, é muito bom. Esse frio apenas é o motivo para a gente ficar mais animado, mais participativo. É o dia do desafio. Nas tendas, a população recebeu orientações de saúde sobre tabagismo, hipertensão e diabetes. E ainda poder verificar a pressão arterial e os índices glicêmicos, com um teste que dava o resultado na hora. Já nesta outra, tinha teste de equilíbrio, força e um programa de reabilitação virtual. Já a criançada, pode se divertir com os jogos e brinquedos infláveis. A gente pede, pelo menos, que seja realizado 15 minutos de atividade física, qualquer tipo de atividade física, desde que você seja diferente do que você faça habitualmente. Por exemplo, se você é acostumado a fazer só academia, que você vai correr, vai pedalar, vai fazer alguma outra atividade física que não é do seu dia a dia. Procure novas formas de se movimentar. Como diz o logo do Dia do Desafio, você se mexe e o mundo mexe junto. Junto com o Dia do Desafio, nós propomos um novo desafio para nós, para a nossa população, junto com a campanha do agasalho. O SESC já realiza todo ano a campanha do agasalho. Ela se estende, sendo até o dia 29 de agosto. Então, quanto antes a população trouxer agasalhos, cobertores, nas unidades do SESC, aqui no Calçadão nós estamos recolhendo também. Quanto antes trouxer, a gente consegue distribuir quanto antes para quem precisa, para poder passar esse inverno de 2014. O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática regular e de exercício físico. Um verdadeiro convite à adoção de hábitos de vida saudáveis, em benefício da saúde e do bem-estar. Dona Celita sentiu na prática os benefícios da atividade física. Desde que começou a se exercitar com frequência, a saúde só melhorou. Celita participa do projeto de promoção de saúde desenvolvido pela Unioeste, em parceria com a Unipar. E depois que eu comecei a participar lá, eu já deixei de um tipo de remédio que eu tomava e já estou deixando de outro tipo de remédio. Então, para mim está fazendo muito bem esse movimento, né? E eu gostaria que continuasse, né? Que esse movimento vai até mês de julho, mas nós gostaríamos que continuasse daqui para frente, porque não só para mim, mas para todos, né? Que estão participando, faz muito bem.